Oi pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo com mais uma curiosidade aqui nas Terras Geladas, né? Especificamente aqui em Montreal, Quebec e no Canadá. O que eu achei assim super curioso, pelo menos pra mim, é a questão do banheiro. Vou mostrar pra vocês aqui o banheiro, como é que é feita a limpeza do banheiro aqui. É totalmente diferente, não totalmente 100%, mas é 99% diferente do jeito que a gente faz a limpeza aí no Brasil. Pra começar, não tem ralo, então esquece que os banheiros aqui você não vai encontrar ralo, né? Infelizmente, então aquele negócio tá jogando água e esfregando pra valer, não vai rolar aqui. Vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem. Esse, vou mostrar pra vocês no meu banheiro, é bem simplesinho, tá? É bem simplesinho. Primeiramente, tô mostrando a vassoura, que a gente vai usar a vassoura. Já separei aqui na pia as coisas que a gente vai utilizar, no caso eu vou utilizar pra limpar, né? Luva, um baldinho aqui, né? Esse produtinho aqui, que é um Lysol em gel, que é desinfetante, eu uso ele no final. Luva, buchinha. A buchinha é pra limpar essas partes aqui da pia. A banheira. A banheira é assim. Essa banheira aqui, esse banheiro aqui, ele é uma coisa só. Deixa eu me afixar pra vocês, tá vendo a banheira? Ela é uma coisa só, é uma peça só. Isso aqui, isso aqui, ó, não é cerâmica, isso aqui é um plástico. Então, eles montam, sabe? A banheira toda é um conjunto só, tá? Esse modelo aqui já vem com essas prateleirazinhas juntas nele, tá? Esse aqui é novo, eles trocaram recentemente. Aí, aqui sai água quente e aqui sai água fria. Então, a gente regula, né? Se você quiser encher a banheira, você regula e deixa uma água morninha. Então, foi aqui que eu uso os sais de banho, né? Que eu fiz um vídeo lá no meu outro canal. Pra quem não sabe, eu tenho outro canal chamado Beirinha Marques. E lá eu falo sobre óleos essenciais, cosméticos, sobre estética em geral. E daí, se eu não quero usar a banheira, eu posso usar o chuveiro. Só regulando as águas, né? A temperatura da água e puxando esse pininho. E aí, vai sair água e eu vou tomar banho. Ok. Mas o objetivo não é esse, né? O objetivo é mostrar como lava. Vocês estão vendo, ó? Todo banheiro não tem ralo. Deixa eu fechar a porta. Não tem ralo. Ó. Essa aqui é a Lautren, né? Poupa suja. Não tem ralo. Então, como é que o pessoal faz pra limpar, né? Pra mim. Então, como é que o povo faz pra limpar já que não tem ralo, né? É... Eu confesso que no início eu achei, assim, um pouco difícil. Desafiador, né? Fazer essa limpeza. Deixar limpo o ambiente. Sem ter que usar água. Sem ter que usar bombril, né? Escova. Eu usava pra limpar os rejuntes. Então, se você olhar a parede aqui atrás de mim, ó. Não tem cerâmica. Tem banheiro que tem cerâmica. Mas esse meu apartamento, como ele é um pouco antigo, né? Então, ele não tem cerâmica. A parede, isso daqui, não é... Não é... Tijolo. Isso aqui é... Madeira, sabe? É uma espécie de compensado. Aqui ele chama de drywall. Então, as casas aqui todas são feitas nesse drywall. O esqueleto da casa é feito de... Muitos são de tijolos. As mais antigas. Outras são a estrutura de ferro. Ou até mesmo madeira. Mas, internamente, as paredes que dividem tudo esse tal de drywall, tá? É madeira. E tem um barulhinho aqui em cima. Deixa eu mostrar pra você. Peraí. Mostrar pra vocês. Tá vendo isso aqui? Se você prestar atenção, não tem janela. Deixa eu fechar bem pra você ver. Não tem janela, tá? Então, esse exaustor aqui, quando a gente liga a luz, ele acende. Porque é pra ele... Porque é pra ele poder tirar toda a umidade, né? Porque, como a gente vai tomar banho com água quente, enfim. Então, ele tira toda a umidade do ambiente. O máximo que ele pode, tá? E o cheiro também, né? Pra não ficar fedorento. Mas, aqui, no meu banheiro, eu uso pra ficar cheirosinho. Tá vendo aqui o difusor? Deixa eu pegar pra ficar melhor. Ui! Nossa, quem me conhece sabe que... Lá na lojinha do Kiosk da Beleza, a gente vendia esse difusor muito famosinho, né? Pra cheirar o ambiente. Gente, eu trouxe. Apesar de ele não encaixar nas tomadas daqui. Deixa eu mostrar aqui. Essa tomada tá até faltando o espelho, ó. As tomadas daqui, ó, são assim, quadradinhas. E a nossa, do Brasil, é assim, redondinha, né? Ou então, aquela de três. Então, não cabe. Mas, mesmo assim, eu coloco água, essência e deixo aqui em cima. E, mesmo assim... É, olha aqui. Mesmo assim, fica muito, muito cheiroso o banheiro, tá bom? Aqui é um espelho normal. Aqui, ó, onde eu guardo as essências, tá aqui, tá vendo? Essas aqui são essências. Esse aqui é o olhinho que já tem vídeo lá no outro canal, falando dos cosméticos daqui. Se você não me segue, segue lá, tá? No Meirinha Marques, que é o antigo Kiosk da Beleza, o canal. E aqui são os óleos, ó. Óleo essencial, também de melaleuca, que não pode faltar. Eucalipto, rosa mosqueta. São os meus óleos preferidos, são os óleos que eu mais uso, tá? E aqui são os creminhos, que também tá lá no canal, que eu comprei aqui. E que eu tô usando e adorando, tá? Então, assim, eu vou fazer a limpeza geral aqui. Mas, ela é uma limpeza mais de manutenção, porque eu já fiz a limpeza geralzona. Mesmo quando a gente mudou, eu já fiz. Então, agora é só manter, né? Então, duas vezes por semana a gente mantém, tá bom? Então, segue aí o vídeo pra você ver como é que a gente faz a limpeza aqui. Sem tá usando a vassoura, a escova. Porque não tem ralo, infelizmente, né? Mas, ah, outra curiosidade que eu quero mostrar pra vocês, é que aqui, eles jogam papéis higiênicos, a gente joga direto no vaso, tá gente? A gente joga direto aqui no vaso, a gente não joga no lixinho. Esse lixinho aqui é improvisado. Eu vou comprar ainda o tapete pra cá, porque aqui, esse chão é frio, viu? Não se engane. Isso aqui não é madeira, isso aqui é um laminado que eles colocam aqui. Tudo aqui no Canadá é make fake, tá? Isso aqui, ó, também é um laminado. Isso aqui não é mármore, isso aqui não é granito, tá? Isso aqui é um laminado que eles colocam. Então, as coisas aqui são muito... As coisas aqui são muito, assim, fáceis de estragar, sabe? Não é aquela coisa que nem o nosso aí do Brasil, que a gente coloca uma pedra de mármore, né? A gente coloca um porcelanato, uma coisa que vá durar aí pra sempre, né? Entre aspas. Aqui não. Aqui, esse piso aqui, por exemplo, ele não pode ficar molhado. Porque se ele molhar, ele vai estragar todo esse laminado, né? Então, a gente passa um pano úmido. A gente nunca passa molhado, molhado. Por isso que a gente não lava nada aqui. Assim, tá jogando água nas paredes e tudo mais, né? A gente só passa um pano úmido, realmente, pra tirar a poeira, tá? Então, eu confesso que, às vezes, eu fico na dúvida. Será que realmente tá limpo? Será que tá 100% desinfetado? Mas, é o que temos, então, a gente se adapta com o que tem. Então, bora lá fazer a limpeza. Aqui no espelho ficou assim. O espelho não fica bem, bem limpinho. Se você olhar de perto, ele não fica bem limpinho, porque eu não tenho ainda o limpa-vidro. Mas, as comprinhas que eu vou fazer lá no Dolarama, eu vou comprar. Aqui dentro, desinfetado, tudo. Ainda não tenho, também, o lugar de pôr as escovas. É um copinho lá, numa rede de... Essa rede aqui, ó, de café. A gente improvisa com o que a gente tem, né? Então, é isso, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou, né? Olha só aqui de longe. Essa tampinha não fecha direito. Como eu disse, é um banheirinho antigo, né? Um prédio bem antigo. Qualquer dia desse, eu mostro pra vocês. Aqui dentro ficou assim. Mas, eu vou levar vocês, vou fazer umas compras lá no Dolarama, de organizadores, e vou levar vocês comigo, tá? Vou mostrar como é que fica. Aí, depois de tudo limpinho. Ai, tá bem cheiroso. Aí, eu ainda jogo esse desinfetante aqui em gel. Em todo o arredor dele aqui. Porque, como ele é gel, ele vai ficar aí, ó. No vaso, tá? E lembrando que a gente, aqui no Canadá, você pode pegar o papel higiênico e jogar direto no vaso, que ele não vai entupir. A cestinha de lixo, a minha improvisada, tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, isso aqui é de uma garrafa de água de 4 litros, que eu cortei a tampa e fiz um vaso improvisado, tá? Mas, quando eu for levar vocês lá no Dolarama comigo, pra fazer as comprinhas, eu vou trazer um... Um cestinho de lixo. O cestinho de lixo, eles não dão muito valor aqui, porque, como eles jogam direto no vaso, né? Então, não tem necessidade de guardar cocô, que nem eles falam, né? Quem guarda cocô é o povo da América Latina. Olha, a banheira ficou assim, limpinha. Não, não se conseguem ver. É limpinha na medida do possível, né? Aqui é do lugar de pôr roupa suja. Então, é isso. Essa era a curiosidade que eu tinha pra mostrar pra vocês, que... Como é que é a forma que a gente, né, higieniza os banheiros aqui no Canadá, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. O próximo vídeo, já sabe, a gente vai encontrar lá no Dolarama e eu vou comprar tapete, vou comprar um monte de coisinhas pra dar uma ajeitadinha pra ficar bem melhor esse banheiro. Tchau, pessoal!